Bom dia, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos falar sobre a Xiaomi, que pode lançar um recurso muito interessante no próximo HyperOS para te ajudar a descobrir se tem câmera escondida no ambiente. Além disso, a Samsung pediu desculpas publicamente por não ter atingido a sua meta de lucro. E será que a Apple está passando pelo maior vazamento interno desde aquela época que o iPhone 4 foi esquecido num bar? Quem é dessa época? Quem lembra disso, hein? Tem também o TikTok sendo processado por 14 estados dos Estados Unidos por supostamente usar software intencionalmente viciante. Temos muito assunto hoje, hein? Então pega seu cafezinho, se ajeita aí no sofá, se estiver indo trabalhar, estiver indo estudar, dá uma relaxada nos próximos minutos e bora girar! E sim, sei que o X barra Twitter já foi liberado aqui no Brasil novamente, mas a gente já bateu esse papo ontem à noite aqui durante um plantão, hein? Então te convido a assistir caso você não tenha visto um vídeo explicando o que rolou. E bora para as notícias de hoje! Ontem foram anunciados os vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2024 e dois cientistas pioneiros da inteligência artificial levaram o troféu para casa. O norte-americano John Hopfield e o inglês Geoffrey Hinton fizeram contribuições importantes para o processo de aprendizado de máquina por meio das redes neurais que tentam simular o funcionamento do nosso cérebro. As aplicações de inteligência artificial que usamos hoje em dia dependem muito disso e a gente fala bastante sobre redes neurais por aqui, inclusive termo que foi levado aí para a NPU, que é o processamento neural dentro dos chipsets. Enfim, esses dois são pioneiros nesse tipo de estudo. Pois bem, os dois laureados deste ano conduziram um trabalho super importante com redes neurais artificiais desde a década de 1980. Eles usaram ferramentas da física para desenvolver métodos que são a base do poderoso aprendizado de máquina que conhecemos hoje em dia. Enquanto Hopfield criou uma memória associativa que pode armazenar e reconstruir imagens e outros tipos de dados, Geoffrey Hinton inventou um método que pode encontrar propriedades em dados de forma autônoma, ou seja, executar tarefas como identificar elementos específicos em algumas imagens. A antiga Multilaser, a empresa brasileira que atualmente é chamada apenas de Multi, chegou a ter 6 mil produtos no seu catálogo, no seu portfólio, quando estava ali no auge da sua estratégia de crescimento. Só que agora eles estão dando um passinho para trás e resolveram dar uma enxugada nisso. Durante uma entrevista ao site Nelfeed, Alexandre Ostrovic, que é CEO da Multi, disse que neste ano o portfólio de produtos da empresa deve cair de cerca de 5 mil para 3,5 mil produtos. O executivo chegou a relembrar que a marca teve até 80 modelos diferentes de mouse. Abre aspas. A diversificação é boa para a Multi, mas ao longo do tempo pesamos a mão e passamos do ponto. Fecha aspas. De acordo com o executivo, agora a empresa vai focar mais em produtos que tenham alguma pegada de tecnologia, algo que acabou sendo deixado um pouco de lado ao longo dos anos. TVs, computadores e roteadores serão os carros-chefes, mas também vão ter ali outros dispositivos, como motos elétricas, equipamentos de ginástica e utensílios domésticos, que devem continuar à venda. Vale lembrar que a Multi tem uma parceria para produzir e distribuir os aparelhos celulares da Oppo aqui no Brasil. Inclusive, tem uma entrevista com o executivo da Oppo aqui no Giro, para quem quiser saber um pouquinho mais. A Samsung pediu desculpas publicamente por ter faturado apenas, entre aspas, 6,8 bilhões de dólares no último trimestre. A declaração que foi atribuída ao vice-presidente da Samsung, o Jun Yong Yun, diz o seguinte. Abre aspas, aos nossos clientes, investidores e funcionários que sempre amaram a Samsung Electronics, hoje nós, a gerência da Samsung Electronics, gostaríamos de primeiro pedir desculpas a você. O desempenho que ficou aquém das expectativas do mercado levantou preocupações sobre a competitividade tecnológica fundamental e o futuro da empresa. Muitas pessoas estão falando sobre a crise da Samsung. Toda essa responsabilidade recai sobre nós, que lideramos o negócio. Estou confiante de que se nos desafiarmos ferozmente, podemos definitivamente transformar a crise atual em uma nova oportunidade. Peço seu apoio e encorajamento para que a Samsung Electronics possa mais uma vez demonstrar sua força. Fecha aspas. A declaração confirma que existe uma crise, algo que já sabíamos porque a empresa recentemente, inclusive, instaurou uma semana de seis dias de trabalho para os executivos. Na verdade, isso aconteceu lá no início do ano. E muito disso está relacionado aos chips de inteligência artificial, com a NVIDIA, por exemplo, nadando de braçada. Além disso, o mercado também indica que a empresa está sentindo uma pressão de alguns concorrentes chineses na venda de chips tradicionais. Ainda sobre esse assunto de mercado e de chips e de inteligência artificial, ontem a Foxconn anunciou que está construindo a maior fábrica do mundo para produzir os servidores de inteligência artificial mais avançados da NVIDIA. E essa planta vai ficar lá no México. Esse espaço vai ser responsável pela produção, pelo processo de fabricação, dos superchips GB200 da NVIDIA, que é um componente essencial da plataforma Blackwell de próxima geração da empresa norte-americana. A Foxconn é a maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo e a maior montadora de iPhones da Apple, que pode ser de onde você conheça melhor este nome. Mas a empresa também vem se beneficiando desse hype da inteligência artificial, porque ela monta servidores usados para processar os sistemas de inteligência artificial. Inclusive, no último sábado, a Foxconn divulgou sua maior receita para o terceiro trimestre, com a forte demanda desses servidores de ar. Ontem a gente falou sobre isso, mas ao longo do dia, outro youtuber russo publicou um vídeo sobre um suposto MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M4, um produto que ainda não foi lançado oficialmente e está previsto para o final do mês. Mais do que as especificações do produto em si, algo que a gente falou no programa de ontem, chama a atenção esse vazamento, porque acontece cerca de um mês antes do anúncio do produto e, pelo que eu me lembro, eu não via nada tão grande assim desde a época daquele iPhone 4 que foi esquecido num bar da Califórnia. Quem é dessa época? Eu lembro, eu já trabalhava com isso. É muito raro a gente ver um produto da Apple totalmente funcional tão antes assim do anúncio, né? E isso também aconteceu na Rússia, gente, que é difícil de obter aí até mesmo os produtos da Apple que já foram anunciados. E na semana passada, um vazador chamado Shrimp Apple Pro alegou que um vendedor tinha pelo menos 200 unidades do MacBook Pro de 14 polegadas, ainda não anunciado, só para relembrar mais uma vez, e elas estavam aparentemente sendo vendidas em um grupo privado lá no Facebook. Isso levou muita gente a acreditar que esse vazamento do produto em si pode ter acontecido a partir de depósitos que abrigam produtos da Apple antes desse lançamento, antes de distribuir para os vendedores. Mas não tem nenhuma evidência para comprovar isso, tá, galera? No momento, a fonte desses vazamentos não está nada clara. Mas Mark Gurman, que é aquele jornalista da Bloomberg e especializado nos bastidores da Apple, diz que se os MacBooks que foram mostrados ali nos vídeos forem legítimos, seria uma, abre aspas, violação sem precedentes na Apple, fecha aspas. O que você acha desse assunto, hein? Temos visto mais casos do que gostaríamos de câmeras escondidas em Airbnbs e até mesmo em hotéis, não é mesmo? Porém, parece que um update que a Xiaomi está para lançar pode ajudar você a resolver esse problema. Não resolver esse problema, mas pelo menos aumentar sua privacidade. De acordo com vazamentos, o sistema HyperOS 2.0 deve ganhar um recurso capaz de detectar câmeras escondidas em um ambiente. De acordo com o site Xiaomi Time, o recurso vai realizar buscas baseadas em WLAN, que são aquelas redes locais que usam comunicação sem fio para procurar sinais de que possa ter uma câmera escondida naquele ambiente em que você está. Isso é muito legal, mas não é nenhuma grande novidade, tá, gente? Porque lá em 2022, a OPPO lançou algo parecido com a sua versão do Android, o ColorOS 12.1. Só que nessa ocasião, o recurso estava limitado só à China e não chegou a outros países. E os rumores indicam que a Xiaomi pode levar isso para um nível global. 14 estados dos Estados Unidos estão processando o TikTok, acusando a rede social de usar software intencionalmente viciante, projetado para manter as crianças assistindo o máximo de tempo e com a maior frequência possível. Esse texto eu trago diretamente do processo que foi movido contra a empresa por todas essas regiões norte-americanas. Trago aspas do Procurador-Geral da Califórnia. Rob Bonta diz o seguinte, Apesar de que alguns relatórios recentes que vimos do Banco Central, e já falamos sobre isso aqui no Giro, indicam que nem adultos, né, tem esse controle. Mas enfim, vamos ver o que acontece, né? A gente sabe que a situação do TikTok nos Estados Unidos não é das melhores, mas que aquele processo de possível saída da rede social do país deve acontecer só em 2025, caso ele avance mesmo. Sobre essa alegação especificamente, o TikTok se manifestou e disse o seguinte, Discordamos veementemente das alegações, muitas das quais acreditamos serem imprecisas e enganosas. Além disso, a empresa também disse estar decepcionada que os estados tenham escolhido processar, em vez de trabalhar com o TikTok, em soluções construtivas para os desafios de todo o setor. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que hoje começa a BGS, hoje é dia de imprensa lá na BGS. Vamos dar uma passadinha para ver se tem algo legal por lá para trazer aqui para vocês. Inclusive, alguém vai estar por lá? Comenta aqui no episódio do programa. Lembrando também que temos uma versão em vídeo, hein, gente, do Giro do Loop, um canal dedicado a ele. Vai lá, se inscreve quando você passar pelo YouTube. E se você está nos assistindo aqui, obrigada pela companhia de todos os dias em vídeo, fechou? Amanhã, às 6 da manhã, estamos de volta. Um excelente dia. Um beijo. Tchau, tchau.